Eeeh! Hoje nós estamos aqui com a super poderosa Ana Ricarda, uma das mais bem-sucedidas empresárias da nossa região, que tem nove lojas, mais de 200 colaboradores. E agora no dia das mães a gente tinha que fazer um vídeo especial e eu convidei a Ana para saber como é que ela consegue conciliar a rotina de malhar para ser essa linda mulher e ao mesmo tempo cuidar de uma empresa tão grande e da família, tem dois filhos. Diz aí Ana, qual é o segredo para a gente? O segredo é gostar do que faz. Acordo às seis horas da manhã, super desproxa, isso todos os dias, de sete às oito na academia. Oito horas da manhã está a família toda na mesa tomando café, é uma coisa que eu priorizo muito também, é estar com a minha família, né? E nove e meia, dez horas estou na loja. Então a gente está acompanhando a sucessão familiar aqui na Azteca e a Andressa, filha da Ana, trabalha aqui e ao contrário do que todo mundo pode imaginar que ela começou por cima, não. Ela está trabalhando no caixa, no empacotamento, no crediário. E para você Ana, como é assim ter sua filha, tão jovem, já atuando aqui e também aceitando com humildade a passar por todos os setores? Só orgulho. Pensa numa mãe orgulhosa da filha, da filha linda. A Andressa, ela é muito ativa dentro da loja e mesmo ela está no chão de loja, como a gente fala, né? Na frente da loja, ela sempre está em contato comigo, sempre dando opiniões. E aí a Andressa, nesse dia das mães, gravou um vídeo muito especial para a Ana que a gente vai ver agora. Oi mãe, estou aqui para te falar que você é uma mulher que eu admiro muito, que você só tem a me agregar, me ensinar, me dar força, fortaleza para me conseguir conquistar as minhas metas. E que eu só vou poder fazer isso se for ao seu lado, com você segurando a minha mão, me dando força, me motivando, me desejando bem e me ensinando a trilhar no seu caminho. Nós todos aqui de casa somos loucos por você. E é isso, um beijo. Que lindo, meu Deus. Emocionante. Depois disso, viu Andressa, você pode ficar muito feliz porque tem uma mãe que é fã e ainda acha que você vai fazer melhor do que ela, viu? Com certeza. O desafio está lançado e a Falsinha está com você para te ajudar, viu? Então, Deus me abençoe e que a gente possa crescer cada vez mais. Beijo, coraçãozinho. Beijo.